E aí Matheus França com o espaço, botou na frente, tenta fazer tudo sozinho, bateu o golaço! Gol! Matheus França! É do Flamengo! Deixando na saudade os adversários! Cadê ele? Já escapou, já foi! Habilidade e ousadia pura do menino! Olha ele, parece o mesmo roteiro do Palmeiras. Como assim? Começa na frente, o professor tá feliz, tá tudo lindo, vamos pra vitória. Depois, vamos ouvir o Vítor Pereira. Que assim, em primeiro lugar, o mais importante é falar do jogo, certo? O jogo, um jogo difícil, condições difíceis. Na minha opinião fizemos um bom jogo, tivemos momentos, momentos bons no jogo, de controlo, de posse, a criar situações de golo. Na segunda parte, o jogo tornou-se mais aberto, menos controlado, podia ter dado para nós, como ter dado para eles. Infelizmente foi para eles. Não há muito tempo para estar a pensar no resultado, porque temos já uma final para jogar, temos é que focar já todos na próxima final. Eu não sou o meu perfil de técnico, eu não sou um técnico que trabalha com 11 jogadores. Eu não vim para o Flamengo para trabalhar 11 jogadores, eu vim para o Flamengo para trabalhar com 20 e muitos jogadores, para tentar evoluí-los, fazer evoluí-los a todos, prepará-los a todos para jogar, e nós para jogarmos um calendário como este, porque no domingo somos obrigados a ganhar o jogo. Nós somos sempre obrigados a ganhar o jogo. Essa segunda parte dele eu concordo. Ele não foi ao Flamengo para trabalhar 11, trabalhar 20, domingo tem outro jogo. Por isso que é decepcionante ontem. A primeira parte que eu não concordo muito não. O Flamengo fez um bom jogo, foi para eles, poderia ter sido para a gente. Eu queria ouvir os amigos aqui. Lembrei do Daíro ontem também. Não, não me fala disso, rapaz, não me fala disso. Calma, cara. Pode seguir, pode seguir. Me desculpa, o dono me provoca às vezes. Eu estou lembrando de uma fala de um técnico que tem uma leitura que todo mundo não viu. O Flamengo fez uma boa partida ontem? Fala isso para a torcida do Flamengo. Não fez, desculpa, mas não fez. Então diga lá. Não fez uma boa partida ontem. Olha lá. Olha lá os números do segundo tempo, dá uma olhada lá. No primeiro tempo, o Flamengo jogou com mais inteligência e fez o que se esperava de administrar um pouco mais o jogo. Foi uma grande partida também no primeiro tempo. Não foi uma boa partida lá. Não foi uma boa partida lá. Tanto que os números do Alcas são muito melhores no segundo tempo. No segundo tempo. No segundo tempo só deu Alcas. Não, é um Flamengo que se desorganiza, que dá muito espaço, que não fica compacto, e é um Alcas que aproveitou muito bem isso, na jogada em velocidade, nas costas da defesa no segundo tempo. E vamos falar o seguinte, esse bom jogo que o Vitor Pereira viu, ninguém viu no primeiro tempo. Foi um jogo de mais inteligência, um time mais técnico, de ter um pouco mais a bola. Isso é o mínimo que você se espera quando você vai jogar na altitude. Mas assim, entrou com linha de três, com o Marinho como ala pela esquerda. Isso, o Marinho de ala não dá, cara. Tem certas coisas que não dá pra entender, Abel. Quero saber qual que é a explicação pra tudo isso de vocês aí. O que vocês acham? Eu acho... Foi um desastre o Vitor Pereira ontem ou não? Eu acho que ele errou mais uma vez. Eu acho que o trabalho do Vitor Pereira até agora é muito ruim. Ah, era isso que eu queria ouvir. Os pontos fortes. Já que agora há pouco você citou o Odair Helman no Santos, que a gente falava ontem, ele tem um material humano infinitamente inferior a esse que o Flamengo tem, e ele é achincalhado sempre como se a culpa fosse só dele. Então eu quero ouvir sobre o Vitor Pereira com uma seleção na mão, com dois times na mão. Quero ouvir. Como é que saiu o gol do Flamengo? Você tá falando muito bem. Fale sobre o Vitor Pereira. Continue, por favor. Gostando muito também do seu comentário, Dona. Pode seguir. O gol é individualidade pura. O gol é individualidade do Matheus França. Não é uma jogada trabalhada. Isso. A gente tem falado sobre isso aqui. O elenco do Flamengo é muito poderoso. Como pode um time que na última temporada tinha pontos fortes, que conseguia funcionar com o Pedro e o Gabigol, que funcionava com linha de quatro? Rapidinho, cinco segundos. Quem era o técnico? Ah, não. Isso aí de novo, não. Pelo amor de Deus. Repete, quem era o técnico? Orival Júnior. Continue, vai. Continue. Alca 2, Flamengo 1. Esquece que o Orival tá mais lá, gente. Continue, Dona. Então, peraí. Como pode um time que na temporada passada continue? Até agora, os pontos fortes que o Flamengo tinha no ano passado, eles se perderam. A verdade é essa. É difícil a gente encontrar pontos fortes. Você tem um ponto forte do Ayrton Lucas sendo potencializado numa linha de três. Tá muito claro que o Vitor Pereira tem uma convicção que o esquema ideal pro Flamengo é com três defensores. Eu, olhando a característica do elenco do Flamengo, eu não enxergo isso. Porque se você não tem um Ayrton Lucas, você tem que adaptar o Marinho por ali. O Marinho não tava rendendo nem como ponta. Imagina como o Ala pela esquerda. Você tem que adaptar ou ele quis adaptar? Ele quis adaptar. O Vitor Pereira quis adaptar. Então, ele quer adaptar alguns jogadores que eu acho que não tem a característica pra jogar nesse esquema. E eu vejo um Flamengo com problemas de não ficar alinhado. Defensivamente, hoje, não é um time consistente. E é um time que não tem a capacidade de envolver o adversário, de dominar o jogo com mais repertório, de se conectar. Individualmente, vários jogadores que estavam rendendo na última temporada, não estão rendendo. Vai me desculpar, mas ele tem a parcela de culpa nisso. Se o time tinha alguns pontos fortes e isso é destruído, é porque o trabalho do técnico não tá caminhando bem. O time não avança. E esse técnico... Não vou nem citar o nome do anterior. Vitor Pereira. O técnico atual, ele foi contratado pra melhorar. Melhorar. Já tava bom, porque foi campeão. E piorou. E o Libertadores. Piorou. E o que ele fez? Piorou. Posso falar, só pra finalizar e passar pros amigos? Pra finalizar. Hoje, o Flamengo, coletivamente, se tornou um time comum. E esse elenco não é um elenco com jogadores comuns. Pelo contrário. É o melhor elenco do futebol sul-americano. O Flamengo, hoje, não é um time que ele consegue se impor com aquela força coletiva que a gente viu em outras temporadas. Eu acho que ele teve a capacidade de atrapalhar muito o rendimento de alguns jogadores que eram destaques. Se isso tá acontecendo com vários jogadores, alguma culpa o técnico tem. Não, sem dúvida. E assim, o que me incomoda, falando de escalação, que acho que o Palmeiras ainda... A gente falando dos reservas. Eu acho que os dois técnicos fizeram certo de poupar. Ah, isso eu também acho. E acho que eles fizeram certo. Só que assim, o Flamengo tem muito mais repertório. Ah, o time que vem sendo reserva. Mas olha esse time reserva que entrou em campo ontem. Ou o nível dos jogadores. Além de falar do conhecimento entre eles. Porque do Palmeiras a gente tá falando de um jogador estreante, outros da base, que a gente viu a minutagem pequena. O Flamengo tinha mais entrosamento. O Flamengo tem mais entrosamento. Então assim, o Flamengo tinha muito menos desculpa pra uma eventual derrota, como aconteceu, do que o Palmeiras. E menos efeito da altitude. Também tem efeito, mas... Também, é porque é muito... Muito menos. 2,800. Eu sei. De 800 metros a menos do que em La Paz. É uma diferença gigantesca. Então assim, e olhar por desempenho, você olha defensivamente, o meio de campo do Flamengo, não tem, assim, defensivamente, perdeu todo o poder de marcação. É verdade que perdeu o João Gomes, mas não é só isso. Acho que caiu muito de rendimento. Pra mim, o segundo gol, o anulado, o que não valeu. É inaceitável aquele gol que o Flamengo toma. É inaceitável. Tudo bem, pra mim foi bem anulado, foi falta no Varela. Só que a jogada da sequência, então não é que os jogadores pararam porque já estava... A jogada tinha sido encerrada. Não. Teve sequência, só foi anulado depois. Mas a forma como o jogador do Alcas invade a área no meio dos dois zagueiros, aquilo não existe, cara. Tranquilidade inacreditável pra fazer o gol. E aí cai muito na conta... Cai muito na conta... Exato. Esse é o lance, não. Que eu ia. Cai muito na conta do Vitor Pereira a queda individual de diversos jogadores. O Everton Ribeiro não tá na mesma forma. O Gabigol, que quis jogar mais avançado, não fez uma boa atuação ontem. O Marinho, é verdade que não vem tendo grandes atuações como ponta. Mas como o Alas, acho que não dá pra cobrar muito dele. Ele tá fazendo negócio do outro lado do campo, de onde ele mais se destacou. Me lembrou Paulo Souza, essa do Marinho. Essa do Marinho me lembrou Paulo Souza, inventando. Lembra mesmo. Inventando o modo. Lembra mesmo. Fale, senhor Rafael Prats. Quero ouvir, senhor. Estou de olho no senhor. Quero ouvir o senhor. O que você vai falar? Tô ouvindo com muita atenção. Os companheiros concordam e corroboram com muita coisa que foi falada aqui. Do que falou o Vitor Pereira ontem, depois do jogo. Além do jogo bom que ele viu do Flamengo. Você também viu? Não, não vi. O Flamengo jogou mal. É o segundo tempo, então, pior que o primeiro. Que não foi, assim, um grande primeiro tempo. Mas foi melhor se comparado a um segundo tempo. Muito ruim do Flamengo ontem em Quito. É quando o Vitor Pereira, mais ou menos, iguala Flamengo e Alcas. Dizendo o seguinte. O jogo ficou muito lá e cá. Poderia ser bom pra nós, poderia ser bom pra eles. Mas com o grupo que o Flamengo tem, é pra ficar, sim, o Flamengo e Alcas? É pra um jogo pra ficar... O Alcas teve muito mérito. Tem um técnico inteligente, como Cesar Farias. Campeão Equatoriano. Desmanchou o time que ganhou o Campeonato Equatoriano. É outro grupo agora, em relação ao que ganhou a competição nacional há quatro, cinco meses. Jogou bem ontem. É. Mas não anima muito. Aí, o que acontece? É, que isso? O... O... O Vitor Pereira... Quando ele fala isso, que o time jogou bem. E diz que o segundo tempo ficou um jogo difícil, mas muito lá e cá. Poderia ser bom pro Flamengo ou bom pro Alcas. Foi melhor pro Alcas. Ele tá equilibrando um confronto que não era pra ser equilibrado. E isso é preocupante também. Porque chegou à conclusão de que, olha, com o grupo que o Flamengo tem, ele enfrenta um grupo muito inferior, como é o do Alcas. E o jogo, mesmo em Quito, mesmo com altitude, mesmo Libertadores. O Alcas é um estreante na competição também. Isso também tem que entrar na conversa. O técnico do Flamengo concluiu que foi bem o time, mas ficou um segundo tempo, que a gente poderia ter vencido, como poderia ter perdido e perdeu. É que o jogo saiu muito do controle do Flamengo. Agora, por que saiu? Aí a gente vai ter de entender. Porque realmente... Saiu porque o Alcas fez algumas alterações e o Flamengo não soube responder. O Flamengo, com o seu treinador e com os jogadores, não souberam responder as mudanças do Alcas. E alguns jogadores que foram aqui, tu pensando em descansar, ainda entraram no segundo tempo. Não quiseram nada. Então, esse negócio de poupar, isso que a gente falava um pouco antes na hora de Bolívar e Palmeiras, o Flamengo poupou os jogadores, mas colocou um monte que vai jogar domingo numa situação adversa. Poupou. Esses jogadores que jogaram 30 minutos, ah, eles não jogaram 98, tudo bem. Mas eles entraram pra correr na subida. Será que poupou tanto assim? Será que essa história de poupar, quando você leva alguém pra reserva e coloca faltando 25, 30 minutos pra resolver o jogo, você tá poupando ou tá desgastando? Qual foi o jogo bom do Flamengo até agora no ano? Jogo bom. Jogo, os dois tempos? Vocês tão pensando até agora? Então. Fã de esporte tá pensando até agora? Tem momentos bons. Acho que jogo não tem. Jogo bom. Jogo bom. Você diz um jogo, 98 minutos. Um jogo que você vê ideia, você vê uma identidade, ah, esse time marca bem, esse time tá compactado, esse time com bola, olha lá como é que ele envolve. O Vasco, nenhum. Não foi, não foi um jogo bom. Foram jogos abertos. Jogos abertos. De entretenimento, mas não foram bons. Pela qualidade que o Flamengo tem, ele soube aproveitar bem as falhas do Vasco, porque em alguns momentos o Vasco quer mais limitado. Esse partido é o futebol. O Vasco quer mais limitado. O entretenimento, então é bom. Futebol é entretenimento. Não, senhor, não, senhor, do ponto de vista... Futebol não tem nada de entretenimento, você tem sentimento com aquilo e bom. Não, pra quem assiste, pra quem torce, pra quem torce, pra quem é entretenimento. Você não gosta de chegar, sentar lá, pegar sua pipoquinha, você gosta de guaraná, nem assistir um bom jogo? Pra quem torce, pra quem torce. Você não tem um bom sentimento com aquilo, sentimento com aquilo, é uma coisa. Se você tiver, já muda. Já vai me desculpar, gente. Nenhum jogo bom? Bom? Bom, bom. Realmente não. A gente já tá, dia 6 de abril hoje. Tem uma mudança de técnico, a gente entende, teve um planejamento errado, a gente já falou aqui sobre vários momentos sobre a direção, mudança de técnico, férias estendidas, isso tudo são fatores. Só que mesmo assim, tem que entrar a parte tática, tem que entrar a melhora. O Fluminense 2x0, nada de bom? Melhora sem bola, achei o time mais competitivo. Isso melhorou de fato. Segundo tempo, melhor. E principalmente o Ayrton Lucas, que acabou desequilibrando naquela partida. E ontem ele tenta dosar o Ayrton Lucas, ele entra no segundo tempo, nem entrou muito bem o Ayrton Lucas, mas é um cara muito importante pra esse esquema. E sabe quem falou hoje, rapidinho, Dó? Lógico. Hoje de manhã, Everton Ribeiro, no desembarque no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar o que disse o Everton Ribeiro e depois o André completa aqui. O Vitor vem falando que ele trabalha com o grupo todo, que é pra todo mundo estar preparado. A gente treinou durante a semana com esse time e infelizmente não conseguimos a vitória. Mesmo tendo bons momentos no jogo, mas não fomos capazes de terminar ali e fazer uma boa estreia que era a vitória, que era o que nos interessava. Não tem tempo de lamentar muito. A gente dormiu mal com a viagem, ainda mais com a derrota, que ninguém gosta. Mas hoje já tem treinamento, é preparar agora que temos uma final pela frente e a gente espera vencê-la, porque esse ano já perdemos três e tá na hora de a gente ser campeão. Acho que não. Como eu falei, não tem tempo pra lamentar. Temos que aprender com o que a gente errou lá e agora é trabalhar forte e ficar 100% focado e preparado pra essa final. Atenção, torcida do Fluminense. Já perdemos três finais e tá na hora de sermos campeões. André Don. É, precisa mesmo o Flamengo depois de tudo que passou. Eu sei completar a relação ao jogo de ontem, que pra mim não é nem questão de passar um pano pro Flamengo. Pelo contrário, a gente já criticou e acho que tem todos os motivos pra se criticar o Flamengo. Mas se destacar um pouquinho do lado, do outro lado. Eu acho que o Alcas foi muito inteligente na gestão do jogo. Acho que o primeiro tempo um pouco mais de... um jogo mais... sem tanta intensidade. Acho que eles fizeram zero de propósito, vamos cansar o Flamengo e no segundo tempo a gente voa. No segundo tempo forçou a intensidade. Eu acho que a estratégia do César Farias merece ser ressaltada. Claro que merece. Lógico que se num nível igual e não pode ser igual o Flamengo com o Alcas, o Flamengo deveria ter vencido o jogo. Só que eu acho que também tem o lado da estratégia do Alcas que foi... Eu concordo muito com você nessa estratégia. Ou seja, o César Farias ou não? César Farias. Engoliu o VP. É isso que você está dizendo? É bom treinador o César Farias. Já passou por seleção, ele é um bom treinador. Só que tem a questão da altitude. Você não pode ignorar a altitude. A altitude, ela atrapalha. De fato, é difícil você jogar lá e isso foi um fator também. Só que a questão é que esse Flamengo, fisicamente, ele tem sido muito irregular, muito inconstante, mesmo em condições normais, em jogos normais no Rio de Janeiro. Ele não consegue... É natural que você não tenha um ritmo frenético de pressionar o adversário do jeito que o VP quer por 90 minutos. Mas às vezes a queda é muito grande. E o time se desliga, o time se desorganiza. Foi o que aconteceu no segundo tempo. E acho que é uma marca até agora do trabalho do Vitor Peneira. Que tipo de cuidado o Flamengo deve tomar pensando no jogo de domingo contra o Fluminense? Já que agora há pouco, quando falávamos do Fluminense no F360, você mesmo, Fernando, disse que o Fluminense, que essa desvantagem que o Fluminense tem, apesar de ser considerável, o Fluminense tem totais condições de reverter. Acho que sim. Eu acho que a proposta... O Flamengo tem que fazer para que isso não aconteça? Tem uma questão, né? Assim, você ganha confiança quando vence o Fluminense, agora você perde a confiança por perder do Alcos na estreia da Libertadores, né? Você já viu ali o semblante do Everton Ribeiro, que é um cara que não se esconde, que sempre bota a cara, vai para a entrevista, é um líder, é um jogador que para mim tem que jogar ontem, não fez o bom jogo, mas tem o Arrascaeta para mim, ele é o articulador desse time. Eu acho, Abel, que a proposta vai ser igual à do primeiro jogo. Também acho. Que vai ser a proposta de uma equipe que enfrenta um time dominante com a posse de bola do Fernando Diniz. Esperar, tem que estar muito concentrado, muito bem fisicamente para pressionar, para deixar o Fluminense desconfortável quando o Fluminense tem a bola e acelerar. E aí o que a gente tem visto até agora em 2023 é automaticamente procurar o lado esquerdo Ayrton Lucas. Esse é um cara que está voando no esquema. O esquema com três defensores até agora foi bom para um jogador, para o Ayrton, porque bota para fora a qualidade dele de atropelar no corredor, um cara que faz muito bem isso. Eu acho que não vai ter nada diferente, você tem a vantagem, vai ter que esperar um pouco mais. Ele vai fazer isso? Ele vai fazer o que fez no primeiro jogo? O Flamengo faz o gol e desespera o Fluminense. Totalmente. Mas é o seguinte, Abel. Estou com vocês, a vantagem é considerável, é uma boa vantagem, mas tem que levar em consideração que é algo que nós vimos um pouco na final da Taça Guanabara, que o Flamengo faz um primeiro tempo de muita marcação, muita pegada, corre muito. O time no segundo tempo fisicamente também abre o bico e sofre a virada do Fluminense. Já no primeiro jogo da final do Carioca é isso que o Donan falou. O Vitor Pereira exaltou muito defensivamente como o time se comportou, pouco tempo com a bola, no primeiro tempo até se livrando muito da bola rapidamente, o Fluminense tentando acuar muito o Flamengo. Se o Flamengo aguentar resistir a isso, o Flamengo com a vantagem que tem, com a qualidade que tem. Mas tem um ponto que está acontecendo, esse time perdeu confiança. Sim. Jogadores vitoriosos, a gente tem visto no semblante deles, a postura dentro de campo, às vezes a apatia. Quando o Flamengo toma um gol, normalmente ele desmonta psicologicamente e isso acaba gerando uma desorganização. Um time que fez três finais de Libertadores nos últimos quatro anos, ganhou duas, ganhou o brasileiro, desmonta porque leva um gol? Não, e outra coisa. Isso não aconteceu só com um jogador experiente. Quatro meses não pode todo mundo ter piorado assim, aí estou com você. Aí a apatia do Vitor Pereira é considerável. Gente, ele tem a... Quatro meses não é. Não é possível que até dezembro todo mundo era bom, agora ficou todo mundo mais ou menos. Você está falando sobre esse cenário de domingo? Porque pode acontecer. Se o Fluminense faz um a zero, isso é uma pressão muito grande para um time que está perdendo títulos, que não está encaixando coletivamente. Tem que trabalhar essa parte psicológica também. Já que você falou na parte mental, a gente tem duas imagens, aí vai ter alguns torcedores do Flamengo, estão querendo criar crise. Ou como é que é o professor Celso Zéus, estão querendo criar crise. Não, não estamos querendo criar crise. Aconteceram essas coisas ontem. O Vitor Pereira discutiu com o torcedor. Discutiu por causa do papo. O Gabigol discutiu com o Sebastião. Ah, é normal. Eu acho que também é normal o jogador do mesmo time discutir. Eu discuto com o Pratis aqui também. Toda hora. Exatamente, pô. Às vezes até tem que separar aqui. É verdade. Você pode ir para o Pratis aqui. É brincadeira. Olha aí o Vitor Pereira. O cara está cornetando. Mais parte também. O anjo que está sempre lá. Isso é. Flamengo. Isso é o símbolo do Flamengo. Na hora do gol do Flamengo, o Vitor Pereira foi lá. Falou o quê? É. Ih, rapaz. Isso aí para o torcedor? Para o torcedor. Ele está batendo boca com o torcedor aí. Aí quando sai o gol do Flamengo, ele vai jogar na cara do torcedor. A nossa reportagem ontem, Abel, com a Lili Nascimento no gramado. Ela falou disso. A Lili destacava, né? Que começou por causa do Pablo. O torcedor acho que fez uma crítica, perguntando se o Pablo não ia sair do time. O Vitor Pereira reagiu. Aí quando sai o gol do Matheus França, ele ia lá. É, ele vai. É, ok. Estou aqui. Toma, seu corneté. É, mas tinha um tempo ainda. Isso aí no futebol é complicado. Você às vezes desabafa muito. Mas... Vou falar, eu, muitos anos fazendo reportagem de campo, não é a primeira vez que eu vejo isso. Não, não. Agora, Abel. Às vezes tem torcedor que é muito chato. Às vezes o campo não está tão cheio, ele está muito próximo. O técnico acaba ouvindo. Tem técnico que ignora, tem técnico que leva na brincadeira e tem técnico que fica mais bravo, como o Vitor Pereira ficou lá. Marcando aquilo, né? Olha lá. E aí vai entrar a discussão do Cebolinha com o Gabigol. O Gabigol pediu a bola ali, ó. Minutos antes do segundo gol do Alcas. Ele demorou para tocar, o Gabigol ficou bravo, ó lá. Aí começou o bate-boca dos dois. E aí na sequência o Alcas fez o gol, né? Na sequência o Alcas virou o jogo. Pouquinho depois. O problema é se acontece no meio do jogo, assim, a ponto de atrapalhar a sequência dos antes. Mas eles discutirem dentro da partida, eu acho que é... Normal. É natural do jogo. E a gente já cansou de ver. Mas é o que você falou. Não pode ficar os dois discutindo, parado, enquanto o jogo está rolando, né? Tem que focar no time, né? Mas acho que é bom. Tem a ver com esse negócio emocional que você falou ou não? Sim, acho que o time está... É um time vitorioso. Não está acostumado a estar dessa forma. Perdendo pro Alcas, não conseguindo engrenar. A pressão é muito grande quando se fala de Flamengo. Isso tudo gera ali um atrito. Desconforto, talvez. Um desconforto. E às vezes é a vontade de ganhar, né? O Gabigol, por exemplo, é um cara ambicioso e um cara que sempre quer estar num nível alto. É o símbolo desse Flamengo. Em cima do que você estava dizendo, de que nós estávamos dizendo, de um time que estava acertado. Tinha coisas a melhorar? Poderia melhorar? Poderia, mas estava acertado. Pedro estava jogando bem, Gabigol estava jogando bem os dois juntos. Tudo acertadinho. Campeão da Copa... Aí, chegando uma hora pra outra, parece que não está... A engrenagem já não é a mesma, não é? E num cenário que não é... Ah, é o fim de ciclo. Jogadores que já estão em queda de rendimento, se aposentando. Mudança... Não, é o mesmo time. Cada vez mais forte, foi buscar o goleiro titular do Boca, que daqui a pouco vem. Perdeu o João Gomes, é verdade. Mas assim, no geral, é a base mantida. E assim, sempre com a pretensão de contratar cada vez mais. Então não é um desmanche que aconteceu do Flamengo. Muito pelo contrário. Pra domingo, o que você pensa... É domingo o jogo, não é? É, sim. Com a Flu. O que vocês pensam em termos de escalação do Flamengo? Três zagueiros mantidos. É. Não sei quais serão os três zagueiros. Eu não iria, mas... Eu acho que ele vai fazer isso. Ele vai jogar com três zagueiros. Ele já... Ele tá convinto que é o esquema ideal. Eu discordo. Eu acho pela característica do time. Mas aí, não será o Marinho? Deve ser o Ayrton Lucas pra começar. Né? E... Se ele fizer isso... Vai ser o Pedro. Imagina que começa o Pedro. Varela na direita. 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 Sim, provável. Até porque ele não foi bem ontem na oportunidade. Se ele puder repetir o time do primeiro jogo, eu acho que ele vai repetir. Eu acho que o Matheus França é um jogador que pode ganhar uma vaguinha ali. Mas eu imagino que Cebolinha seja titular, o Pedro ali titular. Não sei se ele vai com o Everton Ribeiro. Até porque ele vai ter que segurar mais o jogo. Talvez ele vá apostar em um meio de campo mais pegador. O primeiro não foi. Sim. Mais pegador. Até os jogadores com característica de pegada não estão conseguindo entregar isso no Flamengo esse ano. Eu fui intrigado com esse negócio de Gabigol no banco, hein? É surreal, mas eu acho que hoje... Não sei não, hein? Surreal. Gostei do termo que você usou. Surreal. Fale mais sobre isso. Não, se você pensar que ele é um dos caras mais importantes da história do Flamengo há pouco tempo atrás. Mas assim, considerando o quanto tem demonstrado desempenho, a escalação que o Vitor tem colocado, eu não acho absurdo imaginar ele no banco, assim. Mas num contexto mais amplo é surreal. Para vocês é normal? Não, não é normal. Tudo tranquilo, tudo bem, Gabigol no banco e vamos em frente? Vamos ser campeão estadual em cima do Fluminense? Provável, né? O Fluminense pode virar, mas... Tá mais para o Flamengo, não tá? Tá. Uma mudança de chave para o sucesso do Flamengo na última temporada foi o encaixe dele com o Pedro. E para ser sincero, acho que o Gabigol foi mal ontem no jogo, mas eu não encaro o Gabigol hoje como um camisa 9. O Gabigol é um cara que sai da grande área, ele gera muito jogo e movimentação. Ontem mesmo ele não ficava como o Pedro, como um 9. Ele tentava buscar mais o jogo. Ele é um cara que tenta se associar, criar. E para mim dá para encaixar perfeitamente o Gabigol com o Pedro. E de jogada do Cebolinha, que ele ficou bravo que o Cebolinha não tocou, ali ele estava de 9, não estava? Ele estava vindo aqui na movimentação para fazer aquele facão dele que ele gosta, né? Por isso que ele queria a bola na frente, porque ele faz aquele facão, aquele desmarque e ele queria a bola na frente porque ele ataca as costas da defesa adversária. Isso é uma grande virtude dele. Só brevemente para complementar o que você está falando, até ontem no Linha de Passos o pessoal colocou uma tela que mostra que o posicionamento médio dos jogadores do Flamengo, o Matheus França ficou até mais à frente do que o Gabigol durante a partida. Ele sai mais para o jogo, ele não é um 9. Eu acho que ele se coloca à disposição para jogar como 9 porque ele não tem a confiança que no esquema que o Vitor Pereira acha que o Flamengo deve jogar com três defensores, nesse esquema ele vai ser prejudicado ali. Tendo que buscar mais a bola, tendo que ser um cara mais competitivo sem a bola. O que assim, me parece, eu não sei se o Flamengo tinha essa informação, quem viu o Vitor Pereira no Corinthians e em outros trabalhos também da carreira dele, Vitor Pereira não é um treinador, por exemplo, como o ex-técnico do Flamengo do ano passado, do Orival Júnior, que chega e fala o seguinte, não, eu vou me adequar aos jogadores que eu tenho, ele quer que os jogadores se adaptem ao que ele gosta. Isso aí. E às vezes nem sempre isso dá um resultado bom. Certo. Nem sempre isso dá bom. Porque uma coisa é o que o treinador idealiza de um time ideal, um time que ele gosta de treinar, um time que ele gosta de trabalhar, ponto. Outra coisa, os jogadores que ele tem à disposição, o Ancelotti, mal comparando, é um técnico que se adapta muito a isso. O Ancelotti pode gostar de um jeito A, de um jeito B, de um jeito C. Ele chega ao Real Madrid, Vinícius Júnior, jogador com espaço, pode ganhar jogo em contra-ataque e levantar título. Vou tentar explorar isso. Benzema, pode fazer isso. Uma coisa é o que a pessoa idealiza, o que ela considera o melhor. Outra coisa é o grupo que ele tem. Dificuldade. Imagina a dificuldade. Ele está trabalhando com um grupo que é o melhor da América do Sul. Se adaptar a Benzema, a Vinícius Júnior... Mas é claro, Abel, o Vitor Pereira tem essa dificuldade. Estou ferrado, mas vou me adaptar, vai. Abel, mas o Vitor Pereira tem essa dificuldade. Vitor Pereira, no Flamengo agora, está querendo que o time se adapte ao que ele gosta. E não aos jogadores que ele tem. Até porque se ele olha o elenco do Flamengo e ele enxerga que as características dos jogadores se encaixam com um esquema com linha de três, aí é mais preocupante ainda tudo o que a gente estava falando aqui. É uma falha de leitura. Eu também acho que é isso. É o técnico que tem a convicção e o modelo de jogo e ele acha que o Flamengo tem que jogar dessa forma. O problema é... Temporada está andando, títulos importantes já foram para o ralo, o time não engrena. Estamos em abril. Estamos em abril. Em um momento que era para o time estar encorpado para a Libertadores, para uma Copa do Brasil, para um Campeonato Brasileiro, isso não está acontecendo. Eu acho que ele está sendo teimoso na convicção e uma ideia que os jogadores não conseguem se adaptar. Pelo menos é o que a gente tem visto até agora. É, enquanto o Vitor Pereira tem muitas peças e, pelo jeito, até agora muitas dificuldades, Rogério Senne trabalha com muitos problemas. Não, mas tem muita gente voltando. Com desfalques, mas tem gente voltando. O Calheira está fora.